É isso aí rapaziada, chegando mais uma vez pra mais um react aí né rapaziada, pra TV Alviverde Hoje Palmeiras e São Paulo O primeiro jogo de três aí né, que a gente vai ter É tipo como se fosse um treino esse, não um treino, lógico que é brasileiro importante Mas é porque né, tá, é um jogo, jogos anteriores dos jogos da Libertadores né Enfim, é o primeiro de três jogos né, espero que o Palmeiras faça um bom jogo Clássico é difícil, mas vamos tentar manter a liderança aqui por frente Palpitinho mesmo, quanto foi? Dois a um Palmeiras Dois a um? É, Veiga e Davidson É, Veiga e Davidson 1 a 0, Gustavo Gomes pra variar um pouquinho Já tô meio bêbado rapaziada, desculpa aí, mas tamo junto Hoje a gente tá num local novo aqui né, local provisório de react rapaziada, não repara né É isso mano, a gente tá tentando fazer do jeito que dá, mas vai sair Bora, Leirinho, bora Leirinho Puta que pariu Ele ia fazer um gol lá de coberta Tava valendo? Tava mano, ele ia cobertar o... E se mostra aí, boa Deirinho Caralho, Matata Caralho velho, não pode dar esse vacilo mano Cara, é pra que? Errou com o bacamão velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Ah, Scarco vai tomar no teu... Caralho mano Caralho velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Caralho velho Ah, Valverna Pega, boa bola, vamos Palmeiras Vamos Palmeiras, caralho, tá dormindo, caralho Ah, meu Nossa, que cagado Ah, vai tomar no cu, mano, caralho, mano Eu não sei, não lembra, cara, eu acho que não sei não Nada, 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 não foi nada, não foi nada Vai ter que anular o cartão, mano, foi nada O Gomes não encostou no cara, mano Olha lá, batata Não encostou, mano Não encostou De nada, de nada Vai ver essa porra Não foi pênalti, velho Tanto que o cara tentou levantar, batata, ó Ó, ele tentou levantar rápido, ó Ele tentou, ó lá, lá, lá Viu? Tipo, ele sabe que não foi nada, ó Ó, ó Anula o cartão É mesmo Pode anular Nossa, a velha também tá fora, hein? É, vamos abrir o olho agora Caralho, vamos jogar bola, né? Vamos jogar bola É o que a gente pede, um pouquinho de jogar bola Ah, caralho, mano Nossa senhora, tá uma zona esse time, mano Olha aí, mano Nossa, tá uma zona esse time, mano Pode tá uma merda, hein? Pode tá mal, hein? Nossa, Scarpa, que isso, velho? Tá louco, mano Caralho, perdidão o time, velho Ó, atenção É, é Mais ou menos, né? Ó, mais ou menos Ficou barato Ficou barato No mesmo tempo Ah, Breno Ah, Breno Porra, faz o bom, mano Caralho, Breninho Ah, batata, mano Porra, Breno Caralho, mano Puta, velho Se ele bate no chão, é gol, mano Vira tudo Vira tudo Ah, vira tudo, mano Você tá foda, hein, Breninho Boa Ah, tem que ganhar, Deverson Caralho, aí você mata o time, mano Sai Ô, batata Não dá pra você não ganhar bola, não Você tem que brigar ali, mano Senão você, tipo, arrebenta com o time, velho Bates, velho Ah, não, tá um corpo Caralho, tá de frente pro gol Não tem porquê carregar, mano Tava fora de campo já, mano Que foi, mano Que foi Ah, tá de sacanagem ele deu essa falta, mano Ah, vai pro inferno, mano Que que foi, mano Não foi falta, mano Ele deu falta, mano Que pilantra, velho Puta, que pilantra Na moral, mano Aí, ô, caralho Não foi porra nenhuma, mano Não foi porra nenhuma, velho Não foi nada, mano Não foi nada, velho Tem jeito Não foi nada, mano O que que ele deu, mano Não foi falta de ninguém, batata Não foi falta de ninguém, mano Ridículo, velho Ah, vai se foder É muito fácil, mano É, batata Mas se o Miranda não tá ali Ou o Patrick de Paula O Patrick de Paula tira a bola, mano Entendeu? Mas o Miranda tá impedido Esse é o ponto Ele teve uma disputa ali Num lance crucial, entendeu? É impedido, mano É impedido, velho Vamos parar Tá impedido, mano Ele disputou, ele disputou com o Patrick, ó Ele disputou com o Patrick, mano Cancela Cancela Tem que cancelar essa porra aí, mano Ah, meu Deus Cancela pra nós Tem que cancelar, mano Tem que cancelar, mano Vai, 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 vai Passando Puxa o gol, né O Miranda tá impedido E participou do lance com o Patrick de Paula, velho Porra, mano Ó lá, mano Ele participou com o Patrick Ele tá impedido, cara Esputou, velho Esputou, mano Tem que anular essa merda aí, velho Porra, armetro vivo Armetro de São Paulo Pô Chora, Miranda Vai tomar no... Lógico que pode não Impediu, velho Se ele tá sozinho, ele sobe O Miranda tá impedido E interferiu, velho É impedimento, mano Fala, caralho Isso é regra, mano Você tá vendo lá na tela E tá vendo que o Bambu não foi, pô Tem que falar Não tem que chorar Tá impedido Segue o jogo Caralho Contra do Gustavo Gomes Subiu pra disputar com o Patrick de Paula E segundo o Salve O lance foi bem abado Eles vão jogar, mano Mais um, mais um Passa, passa, passa Faz área, faz área Ah, porra Ah, faz área, mano Caralho É isso aí, rapaziada Final de jogo, né E pelas circunstâncias, né, Pepe Foi um ótimo resultado, né Vou contar uma coisa pra vocês, hein, velho O Palmeiras é um time brincalhão, mano Porque, caralho Não jogou nada, cara Não jogou nada, velho Me desculpe, mas não jogou nada Os lances foram bem anulados Tipo, tá certo Mas, caralho, velho Tem mais sorte do que juízo, mano O time tem que jogar, velho Não joga, mano Tem qualidade, mas não joga, velho É, hoje foi muito ruim Espero que nos jogos da Liberta Não seja assim, né Para o campeonato Foi legal o empate E do jeito que jogou também Exato Porém, mano O time tem que jogar, velho Tem que jogar Deixa o torcedor meio com o pé atrás, né Porque agora vem o Libertadores É mata-mata Não pode repetir essas atuações Tem que jogar bola Tomara que o Abel Use de lição isso E faça o time jogar O Palmeiras precisa jogar, velho Porque não jogou Não jogou Não chutou no gol, velho É isso aí, rapaziada Inscreve no canal Ativa aquele sino É nóis Quer mandar um abraço pra alguém, velho? Ah, mano Não sei Eu tô puto Ah, então tá bom Melhor não É melhor não Tem que jogar, velho Tem que jogar bola, caralho É Espero que guardaram Guardaram É, espero que guardaram Espero que guardaram o futebol pra Liberta Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada